Música Pertinho na avenida, me sinto ralado pelo ágio das pessoas, não posso fugir Pertinho no espelho, figura deslocida, não preciso eu, vou dar teu parão Pertinho Ódio no olhar e raiva nas mãos, nunca dizem a verdade, não posso fugir Deixo no espelho, figura deslocida, não preciso eu, vou dar teu parão Perdido Perdido Perdido